Fábio, o que significa conversão? Repare, os clientes, as pessoas, aliás, as pessoas que não sabiam que você existia, passam a ver que você existe, passam a te seguir nas redes sociais, curtir as suas postagens e você vai convidando empresas, tentando fazer reunião, fazer prospecção, isso mesmo, prospecção, ligar pra clientes novos ou prospectos, pessoas, empresas, empresários, não importa. Elas não sabiam que você existia, passa a ver que você existe, passa a seguir sua rede social e vê que você é um especialista no que você faz. Eu não sei quanto a você, mas eu prefiro contratar um especialista, seja na área que for. Seja na área que for, entende? Outro dia, eu precisei ir ao médico, eu não estava me sentindo bem, era uma coisa que eu senti que era uma coisa no coração, eu falei, opa, tenho 36 anos, tenho uma estatística alta aí de pessoas com essa idade aí que tem infarto fulminante, eu estou doido, eu vou correr no especialista, o especialista é quem? É um cardiologista. Você está doido, a pessoa próxima de um negócio de saúde, assim, corre para o especialista, as pessoas pagam mais caro em especialista. Só que você não vai se apresentar como especialista falando que você é um especialista em VRF. Repare, no fundo, no fundo, a pessoa não quer contratar você, ela quer solucionar o problema dela. Entende? A pessoa, ela tem os desejos, as necessidades, as dores dela, e ela está buscando alguém que vai solucionar essas necessidades, essas dores. E se ela entender que uma empresa, que mesmo que tenha menos certificações que a sua, mas que tenha uma boa rede social, uma boa comunicação, um bom atendimento, uma boa apresentação, se ela entender que essa empresa é melhor para ela, ela vai fechar com aquela empresa. Ela não vai ficar olhando os seus diplomas. Eu vou te falar mais, as grandes empresas hoje já não ficam buscando grandes diplomas? As grandes empresas hoje buscam pessoas que saibam resolver problemas. O mundo mudou, amigo, o mundo mudou rápido. Aí tem gente ainda reclamando da crise. Agora me responda, por que tem tantas pessoas que ganharam dinheiro na crise? Por que tem tantas pessoas? Por que tem tantas pessoas que ganham dinheiro na crise e outras pessoas que não? Simples. Porque tem pessoas que se adequam rápido ao novo momento. E sabe quando você reclama da crise? Sabe o que você efetivamente está reclamando? Você está reclamando assim, você está se vitimizando, na verdade, mimimi, 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 falando sabe o quê? A grosso modo, você não foi autorresponsável com o teu negócio e não se adequou ao novo momento. O mundo mudou. Você tem site. Você usa a sua rede social com que propósito? Você usa a sua rede social para publicar fotos comprometedoras, para falar do seu time de futebol, temas polêmicos, Bolsonaro ou Lula, Flamengo ou Grêmio ou sei lá quem, Corinthians ou Palmeiras. O Palmeiras não tem mundial. Tem gente que adora dizer isso, como se isso fosse maravilhoso para atrair cliente. Eu vejo profissionais reclamando que não tem cliente, escrevendo Palmeiras não tem mundial. E aí esse cara reclama que não tem cliente. Realmente você acha, você acha que ao escrever isso eu sou a rede social. Aí você vai dizer, ah, mas a rede social é minha. Mas está aberta, amigo. Você deixou ela aberta. Você deixou ela aberta. Está todo mundo vendo. Quem você quer e quem você não quer está vendo. Então, vou abrir aqui um parênteses que eu estou te falando. Quando essa live terminar, corre lá na tua rede social e apaga tudo que é comprometedor. Ah, Fábio, já sei então. Vou ter duas redes sociais. Uma pessoal e uma profissional. Não faça isso. Porque na sua rede social pessoal, você vai perder tempo. Use o tempo da rede social para produzir. Tem gente que tem rede social para ganhar curtida. Eu uso a rede social para ganhar dinheiro. Você pode... Você tem... Isso aí conta você. Esse dinheiro é importante para você. Para mim é. Porque o dinheiro é o veículo, é o caminho, é o meio que me faz realizar os meus sonhos. Foi com o dinheiro que eu consegui realizar os meus melhores e maiores sonhos. Ter meu apartamento, trocar de... Ter o carro que eu tenho, viajar, poder proporcionar uma viagem para a minha escola, para o meu filho, plano de saúde. Você pode até me dizer, ah, Fábio, o dinheiro não é importante. O dinheiro não é importante até você ficar doente, precisar de um tratamento médico. O dinheiro não é importante até você ver seus amigos trocando de carro, você não trocar de carro. O dinheiro não é importante quando você... precisar trocar de roupa e não conseguir trocar de roupa. Não pode comprar a camisa que você quer, a roupa que você quer. E proporcionar um restaurante para os seus filhos, uma educação de qualidade para os seus filhos. Então, até que você... O dinheiro só não é importante para quem tem muito e vai fazer coisas mais importantes. Então, claro que o dinheiro é importante, é óbvio que o dinheiro é importante e você tem usado a rede social. Aí você vai lá e diz assim, eu não tenho tempo para fazer treinamento, mas nada é mais democrático que o tempo. O dia tem 24 horas para você e para o Bill Gates. Você poderia dizer que o mundo é injusto. O mundo é injusto se o Bill Gates tivesse 50 horas. O mundo é injusto. O Bill Gates, se você não sabe, é um dos homens mais ricos do mundo. O Flávio Augusto, vamos dizer o Flávio Augusto, um brasileiro. Jorge Paulo Leman, um brasileiro. O Safra é brasileiro. Bilionários, grandes empresários. Eles também têm 24 horas o dia deles. Seria injusto se eles tivessem 50 horas. E a gente, nós, tivéssemos menos. 20, 18. Não, a gente tem 24 horas. Agora, o que você tem feito? Não é o que você faz das 8 às 18 que te torna próspero. É o que você faz das 18 às 8. Quando você bota o pé em casa. É o que você bota o pé em casa que te faz diferente. É ali que nasce um gênio. É ali que nasce um grande atleta. É das 18 às 8. Não das 8 às 18. Das 8 às 18. A manada inteira. Está fazendo. Está trabalhando. Está na labuta. Mas é quando o dia acaba. Eu chego em casa. O que diferencia é quem corre, vai para o sofá e vê todos os telejornais achando que isso é notícia. E quando eu te afirmo que não é, assistir noticiário, não é. Não sei quanto é você, mas eu tenho dois anos que eu não vejo televisão. Eu, na minha casa, nem TV a cabo eu tenho. Mas eu tenho uma internet de altíssima velocidade. Eu tenho televisão em casa, mas eu assisto o que eu quero assistir. Então, repara. Não é o que você faz das 8 às 18. E das 18 às 8. Então, não tenha duas redes sociais. Porque a outra, pessoal, sua, você vai perder tempo. Ah, mas eu quero publicar as coisas. Não publica, faz no teu grupo de WhatsApp. Monta um grupo de WhatsApp das pessoas que você quer compartilhar a tua intimidade. Vai lá e compartilha. Amigo, pessoal, família, esposa. E compartilha lá a sua intimidade com aquelas pessoas ali no WhatsApp. Será que é aquele grupinho fechado? Mas ainda assim eu te digo, isso é perder tempo. Isso é perder tempo. Por exemplo, você, amigo da refrigeração, você faz parte de 10 grupos de refrigeração. Só que ali, nesses grupos de refrigeração, que você talvez use muito do seu tempo, ali, você pode até aprender. Ah, mas eu aprendo muito. Então, faz o seguinte. Usa, das 24 horas do seu dia, 30 minutos para você aprender. 30 minutos para você estudar. Onde você vai estudar? Os grupos de WhatsApp. Mas, atenção, eu te desafio. a você realmente estudar com as dicas que a galera da refrigeração dá. Porque eu estou dentro de alguns grupos. Não de todos, mas de alguns. 99% é bom dia, boa tarde, boa noite. É vídeo bizarro, foto bizarra, foto comprometedora, foto de pornografia, vídeo de pornografia. Então, eu não sei quanto exatamente você vai estudar. Mas, realmente, existem bons profissionais. O Job, o Jefferson, o Viana, o Gaivota. São bons profissionais. Aliás, são excelentes profissionais. O doutor, refrigeração. Poxa, eu estou sendo injusto com alguém. Você, que está sempre divulgando coisa boa. Eu não citei o seu nome aqui. Me perdoe. Mas, você merece também a minha atenção. Esses que eu citei são bons profissionais que estão sempre divulgando conteúdos legais. Então, pega meia hora do seu dia para você estudar nesses grupos. Porque eu tinha desafio. Você, talvez, esteja usando esses grupos perdendo tempo. Perdendo tempo. Ali, você tem que entrar em grupo que você vai vender. Você vai fazer dinheiro. Grupo, quais grupos? No Facebook tem zilhões, milhões. Aqueles joga para rolo. Deve ter no teu bairro, na tua cidade. Aí joga para rolo. Aqui no Rio de Janeiro tem uns 300 grupos desses joga para rolo. Lá tem várias pessoas querendo profissionais. profissionais. Não sei. Então, com a rede social, tua vitrine, você começa a atrair e converter. O que é converter? Aquele cliente que não sabia que você existia passa a te seguir, passa a te acompanhar, passa a ver que você é um especialista, passa a ver que você é diferenciado e passa a ver o seguinte. Esse cara vale a pena. Isso é converter.